Doutor Elenê, parece-me que desses 13 jovens que foram pegos de uma casa, quatro diretamente estão ligados ao arrombamento da loja UAP em Barra do Garças. Sim, justamente. Nesse mês de janeiro, nós tivemos vários furtos aqui na cidade de Barra do Garças e roubos. Então, nossa equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, a Inteligência da Polícia Militar, também está empenhada em elucidar esses casos. Ontem foi possível chegar a uma residência onde havia 13 indivíduos ali, todos com passagens criminais, e nós recuperamos aproximadamente cinco ou seis celulares que foram subtraídos aí da empresa UAP Celulares, recentemente aqui em Barra do Garças. A gente acredita que pelo menos quatro desses indivíduos, eles estejam ligados diretamente a esse crime de furto. Então, nós estamos ouvindo todas essas pessoas para que possamos deliberar aí quem tem e qual a participação de cada um. Aliás, doutor, tem dois que são menores, inclusive as imagens de lojas perto da UAP foi possível identificá-los. Um deles é este garotinho de 16 anos que a gente viu agora há pouco? Justamente. Esse foi um dos que entraram, mas não aparece nas imagens captadas ali pelo sistema de câmera da empresa. Eles cortaram o alarme e danificaram a maioria das câmeras ali, impossibilitando a utilização das imagens. Mas nós, através do nosso trabalho, conseguimos chegar à identificação aí dessas pessoas. Doutor, eles levaram mais ou menos R$ 30 mil em mercadoria. Eles já disseram o que eles fizeram com essa mercadoria toda, porque até agora só cinco a seis aparelhos foram recuperados. Sim, justamente. Eles falaram que levaram aproximadamente 24 aparelhos, né? O restante eles já venderam, passaram para frente, trocaram por drogas e bebidas, né? Dizem que levaram também aproximadamente R$ 1.800 a R$ 2.000 que estavam no cofre e consumiram da mesma forma, com droga, festas e bebidas. E como que eles conseguiram entrar, doutor? Eles falaram a questão que eles foram lá, cortaram câmera de segurança, tiraram a energia. Eles foram preparados para a situação. Alguém orientou eles? Esses adolescentes, que pese a tenridade que eles possuem, já são vividos aí na vida do crime. Alguns deles já tem passagem aí no estado de Rondônia, é aqui de Barra do Garças, mas já saiu aí no estado de Rondônia, participando de crime também, e eles se intitulam aí de organizações criminosas e vão se associando para praticar esse tipo de delito. Então um deles tinha conhecimento com serralheria, o que facilitou a utilização aí de uma lixadeira para fazer o corte do cofre. Obrigado.